Tive um brinquedo bem menino Mas era somente meu Um cavalo pequenino Mas era somente meu Eu cavalcava, corria No meu cavalo gobeu Eu cavalcava, corria No meu cavalo gobeu E de feliz me sentia Porque o brinquedo era meu E de feliz me sentia Porque o cavalo Era meu Pois é tudo Já não conto Voltar a ser petit Hoje adulto Já não conto Voltar a ser petit Mas em sonho Ainda mudo O meu cavalo E sou feliz Mas é sonho No mundo Meu cavalo E sou feliz Obrigado 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 Obrigado